Salve, salve rapaziada do meu mundo e minha vida, vídeo novo começando aqui no canal Mas antes eu queria dar uma dica pra você aí que tá na dúvida de comprar o seu próximo aparelho eletrônico Seja ele um tablet, um smartphone ou até mesmo o seu notebook Mano, esse canal ele faz ótimas resenhas, mano, tutoriais sobre os aparelhos, sobre smartphones Sobre tudo que você está na dúvida aí de comprar e tem medo de chegar na hora e não sei aquilo que você tava pensando Então antes, se inscreva no canal Eu Testei Se liga só nesse clipezinho que vai rolar aí e entenda um pouco melhor do canal Eu Testei Uma ótima dica aí pra galera do meu mundo e minha vida, então não se esqueça, ó Se inscreve lá e fala que foi o meu mundo e minha vida que te indicou Muito obrigado, vamos para o vídeo de hoje E se lembre, tá na dúvida? Eu Testei Se inscreve lá, é nóis Rapaziada, indo embora aí Que triste Momento triste Vejam eles se despedindo Todos chorando loucamente Até a próxima O Japa foi embora sem pegar um peixe Que foda hein, Japa, você me trouxe sorte Os caras agora 7 horas de viagem 6, tá? 6 Não, 7, porque vocês vão parar pra comer Como você come bastante, você vai demorar mais ainda Boa viagem aí galera É nóis E volta no verão aí que eu vou ensinar vocês pescarem de novo Demorou, é nóis Alô Galera, começando mais uma semana aqui No meu mundo e minha vida Galerinha aí do Rio, muito firmeza A gente ficou esses dias junto aí Pena que, né? Choveu quase todos os dias Não devo fazer muita coisa Mas vamos que vamos Porque a semana só está começando E muito trampo essa semana Muito, né? Tô mesmo Nóis ou não é? Cabrão Galera Puxou demais Hoje eu vou para o primeiro dia de academia Depois de um ano que eu fiz aquele regime Por aí Depois de um ano Em um ano eu engordei vários quilos Então agora, como todos sabem aí Eu tô fazendo a dieta E nada melhor que antes Tomar o Whey O meu Whey é especial Ele fortalece E ajuda a resgurar Tá? Uma porçãozinha só Já tá de bom tamanho O que você disse sobre isso? No meio do treino eu paro aqui Com essa porçãozinha de Whey Coloca um leite Bate E toma Já tomo antes Sem leite Pra Whey Galera, agora é sério Vou pegar meu Whey aqui Whey Whey, moleque! Top Whey Esse Whey aqui Eu pego lá na Nutrimundo Tem aquele Aquele cuponzinho de desconto João Magro 15 15% de desconto Lá no site da Nutrimundo Se você está na dieta Igual eu Para ficar magrinho Enxuto E gostoso João Magro 15 Comprar lá suas paradas Pra você tomar Aqui, ó Uai, moleque Você assustou todo mundo No último vídeo, viu? Pulando na câmera Seu maior do caso Só porque tem saco agora Olha aí, galera O saco dele pulou pra fora Tá se achando O rei do torresmo Não chora Tô falando com você Vai dormir? Não tá dando atenção? Ai Cheio de graça Com essa mãe dele Galera, eu vou lá pro treino Daqui a pouco eu volto aí Vai tá aí eu, o Ander Esse patel brilhoso vai treinar Esse vai ser louco, hein? Vamos lá Galera, hoje Hoje eu pensei Hoje eu pensei Que seria meu primeiro treino Na academia A academia que nós foi lá Proibiu a gente até De tirar foto Dentro da academia Tirar foto Os caras filmaram Tirar foto Filmar Não pode fazer nada Nem com minha camerinha pequenininha Eu correndo na esteira Lá não pode O Ander tirou umas fotos lá A galera falou que se sentiu incomodada Nem Eu tiro foto do Ander, mano Mano, foto só do Ander Ela tá desfocado atrás Galera Faz exatos cinco minutos Que essa menina tá assim, ó Nesse programa Parada, mano Que bosta é essa, mano? Eu deixei ligado a TV Pro cachorro ficar escutando música, pá Na Mix TV Deixei bem baixinho Cheguei e tá rolando isso aí, ó Mano, ela tá lá mal cara assim, ó Chama ele Só Ninguém liga isso Mano, acho que ela não tá sabendo Que tá ao vivo Caralho, que brisa, mano Tô com a sirene Sirene de Lost Filho da puta Cantinho do Norte O melhor torresmo do Brasil Estou chegando Olha, aqui é uma mão, ó É uma mão? É uma mão Desdeio daqui, ó Mandaram pra você Presentes Presentes que ganhamos Ai, que legal Ai, que legal É uma garrafa de uísque Dog walk Levando o torresmo pro mau caminho Renan Renan, não sei o que De Mauá, São Paulo De Mauá É um casal Vai beber, tá? Ai, que lindo É pra bater num cachorro É pra bater num cachorro É pra bater num cachorro Então toma Tá, tá Cachorrão Galera, eu queria agradecer A todo mundo que deixa presente Aí pra gente, ó Cartinha, ó Várias cartinhas e tal Tem dia que meu pai Ele mistura tudo E eu não sei quem que deu o presente Tem uma máscara de um cavalo Que meu pai falou que foi um casal Que me deu Uma máscara, aquela de cavalo E ele misturou todos os bilhetes E eu não sabia qual que era, mano Tem a da trombinha também Que foi o Uma touca de elefante Que foi um molequinho que me deu Tem até um e-mail lá Eu vou ver o e-mail lá Pra mandar um salve pra ele A de cabeça do cavalo lá, mano Eu queria agradecer Porque era Tinha mó vontade De ter uma cabeça de cavalo Daquela Quando eu ganhei Eu não sabia quem me deu Vou deixar um caderno aqui Pra quem quiser deixar o salve Depois eu leio Não dá pra ficar falando No vídeo aqui Vários salves Porque senão Vai ficar só Um vídeo só de salve Aê Farinheiro É Acre Acre E o nome do cara Eu não sei Não, não tem o nome Não veio o papel Não veio nada Agradece aí O cara vai saber Que você tá agradecendo Aí, meu irmão Quem que mandou aí Quem mandou essa farinha Eu não sei o nome Mas sei que veio do Acre O cara negocia com farinha Ó, seu farinha Essa é de primeira Nós vai fazer o pirão E vamos gravar o pirão Pra você assistir É, demorou Tem que ver se é farinha de comer Não é que é Nossa, é boa Sai, moleque Primeiro dia de treino Agora sim, velho Você não tem pão de correr, moleque Agora fechou Tô indo embora, cara Ó o bonde que vai fazer Eu, o Bertão Os caras mais obesos e gordos Que só pensam em comer Vai fazer academia junto É, vamos ver, vai comer Os caras treinam e vai comer Vamos lá Vamos conhecer a academia aqui Veja a concentração de Everton Moraes Vem lá, para aí Tô tremendo mais Tô com frio, cara Tô com frio O cara tá tremendo Fazendo babi Tá com frio Ó, se liga Penas de experiência Bora, bora Só que já é meio familiar Parece a cabeça da minha rua Tá louco, imagina Tá puxando pra baixo A chapuleta A chapuleta dela Ó Vai, vai Concentração, cara Peitinho excitado Peitinho excitado Aí você pode, ó Exercício Se liga na abertura A abertura máxima Pezinho flexionado O joelhinho Nossa, tá lindo Vai, vai, vai Que agora tá o visto Tá pegando Nossa, mano Um pouco de gordo Isso aqui Nossa Oi Galera toda treinando junto Aí, ó Elane Viu, se bem que a academia Não é pra ficar conversando, tá? É pra treinar Nós estamos treinando Fica atrapalhando ela Fazer exercício A língua Nós estamos treinando Eu ali me matando ali Da hora a academia, hein, galera Os caras sangue bom aqui Multiminha, multiminha, cuzão É verdade Olha só o tamanho do meu tríceps Oi, que branco Parece um palmito em conserva o bagulho Fui dar uma forçada Já tremeu tudo Ó o naipe do Bertão Pra vir treinar Berma jeans Berma jeans Já como que aqui, ó Tá por baixo Mas é que eu ponho bastante roupa Pra dar uma teimada na casa Sim Se liga na habilidade do Bertice Fazendo esse exercício Não vai dar certo isso Põe o perna mais pra trás, aí, cuzão Deixa o bagulho Deixa o bagulho Deixa o bagulho reto Deixa o bagulho reto Aí, tiozão Vai Foi feito o movimento Olha, carinha Olha, carinha É no ventagrau, mano É pra casa Será que você vai quebrar? Vai Vai Vai, cuzão Não consigo voltar Nossa, velho, não consigo voltar Ajoelho, eu tenho que rezar, hein? Você aí em casa Eu tenho que ter um... 15, cuzão As perna parecem palmito Nossa, olha aí Vamos rir dos gordinhos da velocidade de crão Dá um abraço, hein? Dá um abraço em você, velho Já, né? Vai limpe a hora que tá saindo Então a gente vai pegar leve aqui Vai ter uma alimentação legal Aí quando eu voltar Quando eu voltar vai ser hard Vamos que vamos Vai, vai, então Falta 5 segundos, velho 5 5, moleque Estileira na esteira, moleque Bateu Já vi direto Já vi direto Como que anda até agora o carro? Olha o estilinho Estilinho, mano Que da hora, mano Dá até vontade de treinar Não, mano Eu tô soçuro Tá foda Ah Ah Why? 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 Galera, se liga Aconteceu um bagulho estranho Com o torresmo, cara Cheguei em casa aqui Ele tá preto E muito menorzinho Aí, galera Way Esse aqui vai ser amiguinho do torresmo Em breve Fala aí, Way Oi Oi E aí, cara O que que você tá roendo aí? É uma cenoura? E mentira, né? Ai, lambiou Galera, ele é muito levinho Se liga, mano Torresmo vai ficar com ciúme, cara Torresmo vai me morder Galera, a gente colou aqui na casa do Wander Fazer um rango especial aí, light Fala aí, brilho Explica o porquê do brilho Por causa da branquicidade das canelas Das canelas, não, das coxas Olha isso Olha isso aqui, mano Parece da Europa Isso aqui é puro Parece lactose Qual é a sua cor? Lactose Galera, eu queria agradecer aqui especialmente a um rapaz Que veio até a porta da minha residência Ele deixou o nome, ó Ele trouxe um presente pra mim Filma aqui, Dudu A gente tem toda pessoa que vinha a essa porta O Dudu invejou O Dudu invejou Veja, que é um case da New Era Tá? Pra você transportar os seus bonés sem amassá-lo E ele trouxe um boné Junto, cara Eu não sei se o boné era para... Será que o boné? É, você trouxe o boné ou você esqueceu o boné dentro? Tem essa também O nome dele é Everton Rogério Seixas Pereira Cara, muito obrigado, meu Que ele trouxe, tipo, no currículo dele Aqui, ó Estado Civil Solteiro 20 anos Ah, eu queria saber que ele é solteiro, hein Queria saber que ele é solteiro Everton Eu sou casado, mas eu dou uns pulos, tá? A gente pode se encontrar A gente pode se encontrar ali na Praça das Rosas Às 23 horas Faço boquete Também sei fazer 69 voadora Já viu 69 voadora? Que você vem correndo Deixa eu só simular na Elaine aqui Fica parado aí, mãe Vem um pouquinho mais pra trás Não, para Vai, Elaine Vira de costa, pico 69 é no cu Ah, não Vou parar Tem criança que assiste isso aí Mas você acha que os moleques já não fazem 69 voadora? Você vem correndo, ó Se você me bater, você vai ver, João Paulo Você vira assim, ó Você já vira o meu cu aqui, ó Fica de pé, minha É assim Mentira Quase deu o alumbar Mas tem que puxar? É, você já joga a mina assim, ó Você quer ir na estrelinha, mano Você tem que se surpreender, ó Você tem que se surpreender, ó Você tem que se surpreender a mina E nem você vai pra uma troca a mina Vou dar uma dica pra você, mano Para Sai do teu reino Ó, você tá raio E a mina, você fala pra mina Vai se ver no espelho ali, pá Vai se ver no espelho ali, pá Vai se ver no espelho ali, pá Fica aí Aí você chega Hum, gato Para Para Adoro você Aí você já Eu quase, eu quase... Eu quase matou Meia nova voadora Meia nova voadora Vou dar uma voadora meia nova em mim Em mim Ah, vou chegar aí, gato Sai Meu Deus Não sei Ai, ai Peraí Peraí Você vai me soltar Ai Foi ao contrário Puxei, puxei, puxei que o seio tá descendo pra cabeça Vai virar o bucho O cara ficou grog Vai virar o bucho O Everton, valeu mesmo, mano Na moral, presente do caralho Eu procurei isso aqui pra comprar Na gringa e não achei, mano E o cara trouxe aí pra mim, valeu mesmo, mano Ô mulher Que me deixa na ponta do pé Pode mandar a nova? Pode Essa é a nova do Dudu Pra você que tá na pista Vai lá moleque Mostra que você é terrorista Juro que eu esqueci a letra Ah, agora fiz uma entrada bonita Valeu, galera Daqui a pouco a gente volta aí Vamos do correio agora Ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela trava, ela fica Esfola a cabeça, ela pinca Ela quica, ela trava, ela fica Esfola a cabeça, ela fica É aqui que ela tá, ela fica Esfola a cabeça, pinca Galera, antes de eu sair pra ir no correio Dudu pediu pra tomar umas cafeína Cada cafeína que eu tomo pra treinar Só que eu tomo uma pra treinar Ele tomou duas pra editar o vídeo, mano Tá passando mal Tá bem certo com ela Olha lá, tá com muita energia Olha o pai, olha o cachorro Olha o tarrena Não tem nada O cara tá a mil, ó Vai Idiota, eu falei pra você não tomar cafeína Nossa O que que ele fez? Lascou o cotovelo no chão Nossa Vai fazer um rolamento Vai lá, vai lá Vai lá Galera, meu irmão bateu o cotovelo Sarou e já tá na noia de novo da cafeína ali, ó Eu visei pra ele não tomar duas, mano O bagulho é muito forte, tio Eu tomo uma pra treinar e já não durmo, mano Imagina em duas Moleque tá meu, tio Tá meu É a cafeína Vai, moleque Polícia Vou guardar meus skates ali Esses dias tá foda de andar Tá sobrando tempo Mano, o Dudu ainda tá frito com as cafeína, mano Essa cafeína é do mal, tio Olha isso Velocidade 10, mano Ó É louco, moleque Tem uma aula pra mim Vai tá feina Juro por Deus, mano Tô vendo os doidos Mano, esse moleque aí Você viu de 11 anos que tacou a mão dentro da jaula de tigre? Moleque que tá com 11 anos fazendo graça com o tigre, mano Sou só criança de 6 anos de idade Tá bem aí, velho? Vai tender, hein, esse xaulinho Mano, quando eu tinha 2 anos, eu falava em português, inglês e mandarim Moleque com 11 anos de idade, tacar a mão no bagulho de tigre, tá tirando, hein? Pô, meu pai foi no médico Ele fez 10 tipos de exame 10 Adivinha o que deu no exame dele? Nada Torresmo é vida Mano, meu pai come torresmo e toma café, mano E não tem nada nos exames Graças a Deus Tomara que o torresmo bem dure 200 anos Seja o cara mais velho da história do Brasil Vamos lá consagrar o torresmo aí Mara, o que você falou pra sua médica hoje? Olha, galera Ó, esse é um exame de colesterol Zero Ó, grifo de série Zero Mano, geração saúde, mano Rapaziada, 54 anos Ó, prosta Tomou dedada? Beleza Doide pra tomar dedada, mas não pode É zerinho Tô louco, não tomou dedada Não, não, não tem Não precisou Fala, Sandrão Outra É, essa aqui é da Potência da Sexo O normal É Três vírgula Zero Eu tô com Três vírgula Zero Oito Acima do número Sexudo Vem que tem Transudo Puxou o filho, né? Transudo Ó Esse sim, ó Acido de olho Não tem problema também Zero Tudo zero Meninão de 17 anos, velho Cê é louco E o segredo de tudo isso é o quê? E esse é o último pra chegar à história que a médica perguntou tudo a verdade Seu João Zitogato, o que que você faz pra nada de ficar desse jeito? Eu falei, amor, é torresmo e café quente todo dia, é saúde, é vida Tá, e o segredo é torresmo com café, mano Oito horas da manhã todo dia, ó Cara, é vida Eu vejo pessoas mortas Nossa Tem um bote na câmera arrombado Por que você fez isso? Você vê pessoas mortas?